Dando continuidade com informações, agora vamos com ela, Xero Amaral, trazendo informações onde um homem é flagrado tentando furtar uma motocicleta, Xero. O que é que aconteceu com ele? Ele foi preso ou só as imagens de monitoramento flagrou a ação criminosa? Seja bem-vindo, boa tarde. É isso, Rando. Olha, as imagens de uma câmera de monitoramento puderam flagrar um homem tentando furtar uma motocicleta aqui na região central da nossa cidade, na rua Júlio de Castilho. Nas imagens é possível observar que o homem chega, ele estava vestindo uma calça jeans e uma camiseta de cor branca de manga comprida. Ele até tenta disfarçar, ele estava com o capacete na mão, ele voltou e depois ele vai novamente até a motocicleta onde ela estava estacionada. Em seguida, ele tenta então ligar a motocicleta com uma chave mixa, que é o que geralmente eles utilizam para poder fazer isso, mas ele não conseguiu e fugiu do local. O dono da motocicleta, logo depois, chegou na sua motocicleta e percebeu que estava destruída e então entrou em contato com a polícia militar, onde a polícia militar veio e registrou a ocorrência. Agora, a partir das imagens dessa câmera de monitoramento, a polícia tentará então localizar esse suspeito de cometer esse crime. E aí as imagens. Obrigado, Xeramaral. Olha as imagens aí da clínica do Dr. Enoque, aqui na cidade de Porto Velho. Ó a Piero Machado ali, próximo da FTR. E essa rua paralela aí, qual que é o nome dela, Juninho? Fugiu aqui da memória. Mas é uma das principais vias da área central, aqui da capital Porto Velho. E aí o meliante, olha aí as imagens nítidas, mostra o momento em que ele comete aí o furto. Ele furtou a motocicleta. Ele estava com a chave bicha. Júlio de Castilho. Obrigado, Juninho. Obrigado, meu assistente. Juninho aí, trazendo a informação, é a Júlio de Castilho com a Piero Machado. Então, na Júlio de Castilho, aí bem próximo aí à clínica de traumatologia do Dr. Enoque, aí próximo tem uma lanchonete, onde as pessoas caminham, olha lá, a pessoa passando. E ele disfarçando, como se a motocicleta fosse de fato dele. Mas, na verdade, ele foi flagrado tentando furtar a motocicleta. Ele foi flagrado tentando furtar a motocicleta, mas a informação é que ele não foi preso, né? Não houve tempo de ser preso. Ele tentou, aí ele falou, olha, eu vou sair fora porque a casa vai cair. E os pessoal já perceberam que eu não sou trabalhador, não sou pai de família, eu sou larapa, eu sou catita, eu vou sair fora. E aí, meu amigo, abriu o esgoto e desapareceu. Olha lá as imagens no momento em que ele vai chegando, né? E já olha para a motocicleta, ó. E aí, tipo, cumprimentando, eu vou te levar. Ela olhou assim para ele e falou, me chama que eu vou. Ele falou, eu vou te levar. Olha aí. E ali ele já, pela estrada fora, eu vou tão sozinho levar essa motoquinha para a vovazinha. Só que ele se espantou, né? Ele se espantou, ele pressentiu o mal dentro dele, né? E falou assim, rapaz, eu vou sair porque senão a casa vai cair e eu vou ser preso. E aí, você acompanhando aí através das imagens, ele tentando furtar esta motocicleta. O fato que aconteceu aqui na região central da capital e você conferindo as informações aqui no seu programa Rota Notícias.